Música Esse movimento de estime Que começa no peito E termina no quadril Ele é muito bonito em fazer em algumas Finalizações de frases Quando você percebe que a música Toca algum instrumento Que parece uma vibração Um tremido Aí você combina com algum movimento de estime E eu escolhi Nessa combinação que você viu Fazer um estime Que começa no peito E ele termina no quadril Porque pra mim a música Ela começa alto e ela termina embaixo Então eu combinei isso No movimento no meu corpo Então basta você fazer Um movimento de estime do peito Junto com um movimento de estime De quadril E pra unir os dois movimentos Eu usei a ondulação Então Para fazer o estime de peito Com ondulação É necessário você ter essa consciência De sobe e desce Do peito Sobe e desce do peito Então faça várias vezes Esse movimento de sobe e desce do peito Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra você treinar o seu peito Fazer esse movimento de sobe e desce O movimento começa no peito Com o movimento de estime Estime E o peito no alto Então eu faço uma contagem de quatro Um, dois, três, quatro Um e dois O estime estará no peito No alto E embaixo Então eu uso o movimento Com o peito no alto O peito embaixo Xime Xime O três e o quatro Eu desço a ondulação Já fazendo o xime no quadril Três Quatro Essa descida O joelho Ajuda Com uma pequena flexão Então dá uma sensação De que o quadril Ele tá descendo Vindo junto com a ondulação Mas é uma sensação Dada pelo joelho Você vai ondular E flexionar um pouquinho O joelho Tá bom? Então Sem o xime Esse movimento acontece Da seguinte forma Sobe o peito Desce Desceu Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Com o xime Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro De frente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Do outro lado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Treine bastante Os movimentos isolados Tanto o movimento De ondulação Tanto o movimento De ondulação Que começa no peito Lá no alto E desce Como o movimento Também de xime De peito E xime De quadril De quadril Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro